Quem são vocês? Somos os espíritos dos relacionamentos que você matou Somos os bebês que aqueles casais teriam E somos as antigüedades que aqueles casais teriam comprado juntos Atrás dele, móveis e bebês Romer Mas eu vou sair do negócio de rompimentos e não sei se vou conseguir dormir bem de novo Ah, talvez, né? Hoje campeões de palavras cruzadas, amanhã vá lá fora brincar Uau, quer dizer que é isso? Cruciverbalistas de toda parte se reuniram aqui para uma prova de capacidade sem limites Tem certeza que não tem limites? Não, nenhum Ah, parece tão emocionante E você é uma jovem cantadora Mas se me der licença Bar Ei, o que está acontecendo? É meio que segredo, então fecha a porta quase que totalmente Descobrimos um jeito de deixar esse torneio interessante Nós apostamos em duplas Sério? Que bom que eu trouxe esse envelope cheio de dinheiro E você sabe, hoje em dia apostar num bar é muito mais seguro do que em qualquer investimento em ações ou imóveis Concordo Vem cá, hein? Quem vai apostar? Eu quero apostar tudo na minha filhinha E pode acumular com aquele garoto asiático Ele não tem nome, sabia? Ah, e qual é? Eu não sei, ele não é meu filho Eu ganhei! Ela ganhou! E como qualquer jogador prudente, eu sei orar Nunca! Pessoal, intervalo Pai, eu podia mesmo ganhar essa coisa E quando você ganha, eu ganho É, eu explico isso no seu letro de morte Meu único medo é que eu sempre me saboto quando eu estou bem perto da felicidade Você o quê? Na minha vida, vejo que sempre que estou perto de conquistar a verdadeira felicidade Uma pequena parte de mim diz Você não merece isso E outra pequena parte diz Eu concordo Tudo bem, tudo bem, mas vai acontecer dessa vez? Ah, com a minha sorte, eu garanto que vai Isso é praticamente certo Participantes para suas mesas Me deseje sorte Seja você mesma Quero mudar minha aposta Vou apostar tudo contra minha filha Aceito sua grana, mas não vou olhar nos seus olhos Tudo bem, eu também não vou olhar nos seus olhos Eu já fiz aposta Chegamos aos nossos dois finalistas Mas antes de competirem, gostaríamos de fazer uma homenagem a todas as palavras que foram tiradas do dicionário no ano passado Sair fora Ele morreu há dois anos e eu ainda não consegui me conformar Ah, isso é tão triste Bom, o que se há de fazer? A vida fica mudando a música, mas precisa continuar com o tchá-tchá-tchá Jantar? Deixa eu ver, vou espalhar uns quês por aí E aí eu dou partida no meu cérebro Ah, deixei cair meus óculos Ah, Shirley, querida Eu te decepcionei Ai, esses óculos não têm lentes Vamos ver, hein Rico Fermi Aqui tem os Pet Shop Boys E o Tails E prontinho Acabei de completar Ah, pode rolar a Lisa Ah, eu vacilei de novo Ela vacilei de novo? Tá aqui seu dinheiro obtido das lágrimas da sua filha Para uma amém agenciador de apostas, você julga demais Lisa, o papai tá parecendo feliz, né? Ah, tem alguma coisa diferente nele Ele comprou cadastros novos, com pontas de metal Ah, e você ganhou algum dinheiro que não sabemos? Não Você fez luzes no cabelo Ah, foi o sol que fez isso aqui E a antena do seu carro foi endireitada e reformada O que está acontecendo? Bom, querida É que o papai ganhou uma graninha extra apostando contra você no torneio de palavras cruzadas Você vai entender quando for mãe e fizer grandes apostas contra seus próprios filhos Espero que não esteja zangada Não, não estou zangada Tem certeza que não está zangada? Não Não, não estou zangada Tem certeza que não está zangada? Não, não estou zangada Ursinho, pode perguntar para a Lisa se ela está zangada? Que isso, ursinho? Está dizendo que conhece as mulheres? E que quando uma mulher diz que não está zangada é por mais zangada do que nunca? Ah, ela foi embora Pode me levar para casa? Eu estou meio bêbado Lisa? Oh, Lisa! Lisa, querida Por favor, olha para o seu papai Você deixou de ser meu pai quando apostou contra mim Só o que eu tenho agora é uma mãe E é por isso que eu vou ficar com o nome de solteira dela De agora em diante, eu sou Lisa Bouvier Lisa Bouvier para a presidente da segunda série Oi, senhor S, Lisa B Não, não Gostaria de comprar doce? Sim! Bardum A Lisa está zangada comigo e agora está usando o sobrenome de solteira da margem em vez do meu O que quer que tenha feito com a menininha precisa fazer uma coisa muito melhor para reconquistá-la Talvez ela nunca mais use o seu nome, mas ainda tem a chance de ela te aceitar como pai Uau! Ninguém dá melhor conselho sobre paternidade do que bêbados sem filhos Então o nome Lisa Simpson está disponível, hã? Ah, tem muita boa vontade ligada a esse nome Vou pegá-lo Bardalisa, que é a Lisa falando Lisa querida, é uma honra que tenha escolhido o meu sobrenome Mas não é tão legal assim Na escola os meninos me chamavam de mar de bobeira Mãe, Bouvier era o nome de solteira da Jack Kennedy Sério? Eu não sabia disso Como acha que era o nome dela antes de Kennedy? Jack Onassis, espaguete Achei que era de onde vinha o dinheiro dela Olha, por que não se alegra fazendo as palavras cruzadas do New York Times? Cansei de palavras cruzadas Minha inocência morreu naqueles 441 quadradinhos Pode ser um jeito divertido de passar umas duas horas Como assim duas horas? Posso fazer as cruzadas de domingo em menos de uma hora Duas horas Dica para perda de peso Ah, dieta Will Short, seu malandrinho Um novo tempo recorde Espera aí Pai bobo lamenta sua aposta Nossa, é quase como se o papai tivesse plantado essa mensagem Não, deve ser só uma coincidência esquisita Mas e se não for? Ah, deve ser Ou não deve ser? Pai, eu sei que é loucura Mas você plantou uma mensagem para mim nas palavras cruzadas do New York Times Ah, esse cara aqui me deu uma ajudinha O editor das palavras cruzadas do New York Times, Will Short E o mestre autor de palavras cruzadas, Mark Regal Eu mesmo fiz essas palavras cruzadas E eu editei, agora por favor, palavras cruzadas